Leran Timur Hatole Hirakneha foi informa a situação de segurança para a Ilaram da Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, relaciona ao circular Ministério de Finanças. Néberrusso do Ministério Roto-Roto, atuaça e serne orçamento por cento rito ou de apoio para o Programa Sexta Básica. Sefe Estado-Maior, General FFDT e Major General Leran Timur Hateten, Ministério da Defesa, lei a problema, atuaça e orçamento para apoio ao Programa Refere, também o interesse nacional, mas o líder máximo em instituição Força de Defesa no Sente Triste, também o FFDT-Rasic, e 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 a segurança e a fronteira. Quando o Estado-Maior vai tomar, e depois o Masechor, sempre a implicação, e estamos lá na parte, mas o Estado-Maior vai ter interesse, o Estado-Maior vai ter problemas, mas o Estado-Maior vai ter incompetência e incapacidade, mas o primeiro-ministro é que o senhor não tem uma rede de diágua, não tem uma rede de diágua, não tem uma rede de comunidade, não tem uma rede de militância, não tem uma rede de companhia, o senhor não acompanha, o senhor não tem uma capacidade, o senhor não tem uma capacidade, Depois a oficina, a oficina, a defesa cai, a oficina, o problema não é. Mas o problema é que a força tem que ir. A força tem que ir a roupa, a força tem que ir a transporte, o personal e administrativo. A força tem que ir a quila, a força tem que ir a infraestrutura. E aí, até agora, a força ir ao san rancho durante o fulano, para o fulano todo. Mas o ministro de Defesa tem que ir, por exemplo, o fulano para forçar a fronteira, que se ir a morrer, o san rancho. E então, a gente tem que ir a rascar, a gente tem que ir a guerra, a gente tem que ir a boca para ir, e aí, agora, a gente tem que ir a rascar. Agora, deve, 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 tabaco, deve, minas, deve, minas, deve. E aí, a gente tem que ir a rascar, a gente tem que ir a rascar, a gente tem que ir a rascar, a gente tem que ir a rascar. E aí, a gente tem que ir a rascar, a gente tem que ir a rascar. Veteranos ativos e a instituição FFDTL, nem acrescenta, nem a prioridade da ONU, e a importância é a força ser na pera da missão de segurança e a território nacional. Labele Hamlaha, no rosto do Ministério Relevante. Atubele, toma atenção. Lolita Cabral, Tito Livio, Gemen. Tito Livio, Gemen.